Abertura Eu confesso para os irmãos Eu estou temendo e tremendo Se Deus usa caco O pó Que ele me usa nesta luz Aleluia Jesus está nesta casa Aleluia Eu sei que não é fácil Eu queria que você Estivesse aqui Para ver uma tribuna dessa Que você pegava o microfone para pregar Não é fácil não Não é fácil Aleluia Mas Jesus está nesta casa Ele é maravilhoso Ele é santo Ele é justo Ele é senhor A ele glória A ele honra A ele louvor A ele exaltação Porque ele é rei Sobre céus Sobre terra Para tudo sempre Ele é senhor Aleluia Ele é senhor Ele é senhor Ele é senhor Aleluia Quero cantar um morinho Amado Você sabe que eu queria ser cantora Mas Jesus me deixou Eu gostava da Maria Essa voz aí Para a Quara Arrasado Mas eu queria ser cantora Deus deu para o Peterson Para o Magdiel Mas eu queria ser cantora Então eu tento cantar Amém Amém Vamos socar Moços Me ajuda Vocês são Bença de Deus Agora eu não estou 664 O Senhor tem falado Muito do meu coração Senhor formoso Tua face eu quero ver Pois quando estás neste lugar Tua graça vai te ver A sede e a chama Ó Pai Que ele uma vez brilhou Vem para brilhar Resclamecer O meu primeiro amor Senhor formoso Aleluia Ele está aqui Sua face eu quero ver Mas vamos contemplar Sua formosura Onde estás neste lugar Tua graça vai te ver A sede e a chama Que ele uma vez brilhou Vem para brilhar Resplandecer O meu primeiro amor Vem para brilhar Resplandecer O meu primeiro amor Vem para brilhar Vem para brilhar Vem para brilhar Resplandecer Vem para brilhar Vem para brilhar Aleluia Jesus está nesta casa Jesus está nesta casa A glória, a honra, a louvor, a adoração Tudo é para ele, amados Sem ele, amados Eu não me levantaria Nem daquela cadeira Mas eu sei que ele está neste lugar Nós estamos neste congresso De missões Onde pastores Renovados Grandes homens de Deus Já passaram por esse altar Agora sou apenas uma mulher Não sei muita coisa não Não sei nada De pregação Não sei falar de Cristo Como o pastor de ontem falou Sem falar tudo errado Em gulosece Mas eu quero que o Senhor Sã tenha misericórdia E ajude a transmitir Ao teu coração Ao meu coração A palavra Que nós precisamos Aleluia A palavra que está sendo lida Toda semana É Marcos 16 E de por todo mundo E de por todo mundo Pregarem o evangelho A toda criatura Quem crer e for batizado Será salvo E não crer Já está condenado Esta palavra está sendo pregada Está sendo lida Desde o começo Da semana Onde o Senhor Tem falado Os nossos corações Aleluia Poderosamente O Senhor tem falado Através dos louvores As bandeiras das nações Estão aí E a gente olhando Falando O Senhor O tempo passa O tempo corre O Senhor Quantas notícias Quantas vidas Aleluia Mas nós sabemos Amado Quando o nosso Senhor Jesus Cristo Falou esta palavra São João Capítulo 16 7, 5 Ele disse Que eu vou para o Pai Mas vai vir O Espírito Consolador O Espírito Aquele Espírito Quando ele vier Ele convencerá O mundo do pecado Amados Sem o Espírito Santo de Deus Nós não vamos a lugar nenhum A obra da evangelização É uma obra poderosa É uma obra que requer Ajuda do Espírito Santo Porque amados O próprio Jesus Sendo o Filho de Deus Ele veio a esta terra Mas vocês conhecem a história Quando ele foi batizado Por João Batista Ao sair das águas A Bíblia diz Que o céu se abriu E foi visto sobre ele Como forma compória De uma pomba Que posava sobre a cabeça De Jesus E o céu se rasgou E ouviu-se uma voz Que bradava Este é meu Filho amado E quem tenho me comprazido E a Bíblia diz Que logo que saiu das águas Ele foi levado Para o deserto E pedido pelo Espírito Santo Para ser tentado Nem Jesus pode fazer a obra Sem a presença Do Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus É uma pessoa O Espírito Santo de Deus Ele veio para ajudar E conforme o Espírito Santo Nos dê palavra Eu ensinou Eu ensinou Tem algumas coisas aqui Porque nós precisamos Da presença Do Espírito Santo De Deus Porque a presença Do Espírito Santo de Deus É o poder É o dínamus Em ação É aquela força Que age E Jesus disse Eu vou para o Pai Mas eu não vou deixar Vocês órfãos Vocês tem que permanecer Ali em Lucas 24, 47, 49 Ele disse Vocês permaneçam Na cidade de Jerusalém Vocês não se ausente de lá Porque vocês passaram Três anos e meio comigo Vocês viram os milagres acontecer Vocês viram expulsar demônio Vocês viram o demônio entrar em porcos E cair no mar Vocês viram eu fazer Ressuscitar Morto com quatro dias Como Lázaro Vocês viram tudo isso Eu tocar nos anos do século Eu dizer para o leproso Quero ser limpo E ele ser limpo Vocês viram tudo isso Mas eu vou para o Pai Mas eu não vou deixar vocês órfãos Eu vou Mas eu vou mandar O Espírito Consolador Aquele que o mundo não conhece Mas vai ficar convosco Este Espírito Ele vai convencer Ele vai convencer Convencer o homem Sabe o que é convencer? É o homem aceitar Que é pecador O homem vai convencer Que precisa de arrependimento Eu vou convencer Só ele pode convencer Então vocês permaneçam lá Porque os ataques Daquele que veio lá de cima Ele era anjo de luz E ele tem como pastor Para o rosto Ele não vem só Até essa parte dos anjos E ele formou o batalhão Ele formou o batalhão de hoste De principado De potestade E ele está pronto Mas vocês vão receber O dínamus Aquele que vai convencer Aquele que quando chegar Ele vai entrar nos corações E vai tirar Vai fazer o homem ser convencido Ele vai fazer o homem Aceitar Que é pecador Que está errado E ele vai começar A convencer E depois o homem sim Ele vai gerar O arrependimento O apóstolo Pedro Ele disse isso Atos 3 e 19 Ele disse Arrependei-vos E temorado Moveu-se o lugar Não, aqui estou lendo errado No 3 e 19 Ele diz Arrependei-vos, pois E convertei-vos Para que sejam Apagados os vossos pecados E vem assim O tempo do refrigério Pela presença de Deus A presença do Espírito Ela traz ao homem O poder sobrenatural Quando o homem Ele é impactado Pelo Espírito E amados Vamos voltar lá Para o Pentecoste Eles foram lá Quase 500 pessoas Viram Jesus subir Atos 1 e 8 Ele diz Vai vir sobre vocês A virtude do Espírito Santo E aí sim Vocês vão ser testemunhas Em todos esses países Que estão aí espalhados Mas vocês precisam Desta autoridade Vocês precisam Desta autoridade Porque no meu nome Os demônios Vai ter que sair E o homem natural Ele não consegue O homem natural Ele não tem esse vínculo Esta autoridade Que vem através Deste Espírito Este Espírito que convence Este Espírito que traz arrependimento Este Espírito que converte Este Espírito que vivifica Este Espírito que está aqui Nesta noite Os discípulos Eles foram para lá E ficaram lá Sentado Esperando E passaram-se os dias Amado A igreja tem perdido muito Porque tem desprezado A presença Deste Espírito Não extinguares O Espírito de Deus Extinguir É apagar Restinguir É apertar Quando você tem apertado Colocar no Espírito Santo Aqui dentro Dizendo Daqui tu não sai Daqui tu não vai Para lugar nenhum Tu só vai ficar Onde eu quero Mas o que Jesus falou Para mim Podemos O vento Assopra Aonde quer E ouve A sua voz Mas aquele Que é nascido Do Espírito Arrebentado Que agora é fai Ele vai para todo lado É o Espírito que leva É o Espírito que traz É o Espírito que mata É o Espírito que descenda É o Espírito que me levanta É o Espírito que me fala Cala a boca Vai É interessante E Ele está aqui Nesta noite Para trocar Nas vidas O Espírito Cala a boca A presença dele É sorrindo É suave Está trabalhando Está trabalhando Nesta noite Jesus Disse Ficam lá Quando Jesus foi na sinagoga Pela primeira vez Eu marco Não consigo Pregar Olhando Eu sou uma presença Aleluia Quando Jesus foi Pela primeira vez Ele abre O livro Falava O Santo Está aqui Nesta noite O Santo É cantor É Para 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 Que 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 Ele já Mandou Anjos Armados Para Expulsar Desta Casa Os Que Podestade Que pensaram Que ia impedir Mas Deus vai libertar Vidas aqui Nesta noite Para O Que Que Chega Eu sei! A gente está trazendo aqui, eu sei que vai deteclar o reto. Eu sei que vai dar pra sair… Eu sei que vai dar pra sair! Onde quer dar assim? Onde ele chega? Eu sei que vai dar pra aí! Ah, ele já foi. O inimigo não quer Que o homem se arrependa Que o homem se convença Tu foi criado Tu foi criada Pelo sopro do Todo-Poderoso O sopro do Todo-Poderoso Te deu vida Soprou da tua vida E a tua vida é o Espírito Santo Que tem controle neste corpo Mas aí o pecado entrou O pecado veio E ele fica naquela dureza dizendo Eu não preciso dessa loucura Mas a Bíblia diz Aprove Deus salvar o mundo Pela loucura da pregação Esta loucura mesmo Se Deus quisesse coisa certinha Eles tinham usado os sábios e inteligentes Mas aprove Deus E esconder estas coisas dos sábios E dos inteligentes E revelou as criancinhas A você Lucas A você criancinha Deus tem criancinha aqui Deus tem criancinha aqui Deus é remorte Deus é remorte Deus é remorte Deus é remorte Deus revelou as criancinhas Alemet Pela graça Bom cê está me dizendo aqui Ai, 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 ai Vai levantar Vem neste monte As dontes Mulheres delas Adolte Crianças Com convicção Para esta obra A glória da tua casa Ele não vê que tu se convence Ele quer que tu fale A vida está legal A tristeza em segundo Deus Primeiro Coríntios, segundo Coríntios 7 e 10 Traz mudança E arrependimento Se dizer miserável homem que sou Quem me livrará do poder da morte? Se eu morrer hoje Para onde eu vou? Se eu escrevi o Santo trabalhando E te dizendo arrepende Converter-se é trocar os valores É mudar de opinião É trocar, aleluia É por mudar de caminho É isso que o Espírito Santo quer Mas vamos voltar para Jesus Jesus, ele estava ali naquela sinagoga De repente Ele pega o livro Para tu entender O que é obra de missões Eu sei que tu já sabe Só para tu lembrar O que é que Deus quer na tua vida O que é que Deus quer na vida da igreja E quando o império livre abre Ele começa a dizer O Espírito de Deus Jeová está sobre mim Pois me ungiu para evangelizar Aos pobres de espírito Aos quebrantados Aos cativos Aos enfermos E apregoar E apregoar o ano aceitável Do Senhor Que Jesus liberta Que Jesus é bom Isso é o Espírito Santo Que quer falar da tua vida Mas se tu está desanimado Tu não acredita em nada Mas desta noite O Espírito Santo está dizendo Filho meu Filha minha Dá-lhe o teu coração Dá-lhe o teu coração Dá-lhe o teu coração Quando se ativo Quem te ungiu foi Deus Quem te ungiu foi Deus Quem te ungiu foi Deus Primeiro Coríntios 1 e 21 Como ele ungiu Jesus de Nazaré E andou por toda parte Pregando a palavra Fazendo maravilhas entre o povo Ele também nos ungiu Quando você recebeu Essa força Quando você aceita Jesus Quando ele entra na tua vida Começa a vir uma presença Uma coisa nova Você mudou de atitude Isso que está aí dentro de você É a presença do Espírito Santo Aí ainda vem Ficar em Jerusalém E receber o batismo O batismo É revestimento de poder Quando tu fala essas línguas Pra babar E que a minha razão Tu estás edificando Tu estás edificando Tu estás dizendo Cristo vive em mim Cristo vive em mim Ele é minha força Ele é minha vida Ele é meu poder Ele é meu jardim Ele é comigo Eu vou na frente Ele me ungiu Ele me ungiu Ele me ungiu Ele me ungiu Eu vou ligar o nosso cativo Eu vou tirar Aqueles que estão Sentenciados à morte É isso que Deus quer da tua vida E nesta noite O Espírito Santo está me dizendo Aqui tem missionários Aqui tem missionários Que vai começar fronteiras Cheios 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 Eu pego pra quem não quer Eu pego pra quem acredita Eu pego pra quem conhece Eu pego pra quem não despede Eu pego pra babarasse Eu pego pra quem não despede 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 Você tem o que chamar. Recebe, recebe. É a Água de Elite. É a Água de Elite. É a Água de Elite. Ei! 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 Daí nasce! Aqui tem fogo e não falo. Ai! Daí nasce! Ai! Desce! Cereiro! Mamãe! Cereiro! 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 Deus tem esconde que Deus tem grande. Como um Cereiro! Cereiro no Brasil! Ai! Por que? Porque eu não tenho nada a raiva. Ai! Dei! Ai! Dei! 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 Deim! Dei! De um Espírito! Deum! 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 Eu te comprei säga, te jori Hadora bohe an dunno Oias minas , oias minas , oias minas Oias tipo se ouro Você conhece isso daqui Você sabe, crente? Há uma glória sobrenatural Leva aí Leva um Deixa o que eu quero dizer Tropa Tropa de elite de Deus Foi consagrado aqui Homens, mulheres Elevando 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 Ah, passa de fogo aqui, irmão Deixa eu dar Uma melena fumegando Ai, tu é pela melena Tá fumegando lá em cima Tá fumegando aqui embaixo Mas pra quê? Pra te enxover Pra te montar Pra te verificar Pra te levantar Pra te defender Pra te dar um chão Pra te dar dons É você que quer Recebe No nome de Jesus Recebe 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 É o nome de Jesus 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 Não é o meu nome, não É o nome de Jesus Olha que Deus pode ser É o nome de Jesus Olá, overem Amém. 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 É o Deus que me acontece, é o Deus que me levanta É o Deus que está trabalhando, é o Deus que me levanta É o Deus que me levanta, é o Deus que me levanta O Deus que me levanta, o Deus que me desabote Eu tenho que saber, porque essa é a verdade Deus quer saber se você quer, você quer Você vai sair pra fora das nações Você quer poder, você quer missão Quer o que você quer, a palavra para você A palavra para você, a palavra para você Tu vai dirigir, eu já quero Tu vai dirigir, eu já quero Eu quero amor, tu quer, eu quero A palavra para você, Deus que me levanta Mulheres, Deus que me levanta A alma tem pressa, o dia que faz o ano Eu não aguardo, o dia que faz o ano Você vai equipar, você vai curar Você vai transformar, você vai levantar Você vai fazer a onda, eu já quero A palavra está aí Eu já quero A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL